Sabe que eu nunca tinha pensado em estampar caneca? Mas aí, quando eu descobri que dava pra fazer isso em casa, eu fiquei tão empolgada e tão animada que eu vim aqui compartilhar contigo como fazer isso. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Se tu não me conhece ainda, eu sou a Nath, sou tricoteira lá no ateliê Nath Petri, e também sou designer no time da Cricut. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como pode ser muito divertido estampar canecas usando a mug press da Cricut. E se tu já gostou dessa ideia, já deixa uma curtida aqui no vídeo, porque isso ajuda a levar esse vídeo pra inspirar ainda mais pessoas. Bom, tu já deve saber disso, mas não custa lembrar que a Cricut é uma marca muito legal que produz máquinas de corte, prensas térmicas e diversos materiais e insumos pra gente usar nessas máquinas. E entre as opções de prensas térmicas, tem a mug press, que ela foi pensada especialmente pra gente estampar caneca com facilidade e, o melhor de tudo, em casa. E espia, que linda que ela é! O design dela é todo moderno e ela é super simples de usar, mas vamos ver isso na prática. E vamos começar, então, separando os materiais que a gente vai usar pra estampar a nossa caneca. Tu vai precisar de uma máquina de recorte, eu tô usando a minha Cricut Maker, mas se tu tiver a Cricut Joy ou a Cricut Explore, tu pode usar qualquer uma delas. Claro, também a nossa prensa térmica, a mug press. A gente também vai usar a folha de Infusible Ink da Cricut e tu pode escolher a cor ou a estampa que tu preferir. Separa também a lâmina de ponta fina, a minha já tá lá na minha máquina, na Cricut Maker. A base de corte verde, fita adesiva térmica, essa aqui é da Cricut também. É importante ter uma base térmica, eu tô usando aqui a minha base da Cricut. E ferramenta gancho ou o que tu preferir pra depilar o material e tirar o excesso, que a gente não vai usar na estampa. E a Cricut, ela pensa em tudo, né? Ela produz todos os materiais que a gente vai precisar, inclusive as canecas personalizáveis. E tem mais de um modelo, tá vendo? Tem esse modelo mais padrão, que a gente conhece bem, mas também tem uns modelos diferentes, com cor. Essa aqui ela é um pouco mais alta e pode ficar tranquila que mesmo sendo mais alta, a nossa prensa térmica dá conta de estampar toda a altura dela. Então eu vou usar essa lindona aqui, que é a caneca premium personalizável. Ela tem uma capacidade de 440ml, ou seja, ela é maiorzinha. E ela tem várias cores. A cor que eu tô usando aqui, esse cor de rosa, se chama Miami. E com todos os materiais separados, o próximo passo é começar a preparar a estampa que a gente vai fazer na nossa caneca. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra te usar a mesma arte que eu tô usando aqui, se tu quiser. Mas lembra que com a Cricut a gente é livre pra criar. Então tu pode abrir o aplicativo do Design Space, navegar por lá, pesquisar por caneca, e tu vai ver várias opções de modelos prontos que tu pode usar também. Ou então tu mesmo pode criar a tua arte usando fontes, elementos, imagens, tudo que já tem dentro do aplicativo do Design Space. E lembra que essa arte que eu tô disponibilizando pra vocês é pra esse tamanho de caneca, tá? Então sempre antes de fazer, confere aí qual que é a altura da tua caneca pro desenho ficar certinho na altura que tu quer. Então agora eu vou pegar a folha de Infusible Ink que eu escolhi aqui nessa cor, vou colocar ela na minha base de corte verde, com a parte colorida voltada pra cima, não esquece disso, tá? E aí depois já pode carregar a base na tua máquina de recorte. A minha aqui é a Cricut Maker. Agora tá na hora de cortar o design. E pra isso, a gente vai seguir todas as etapas do aplicativo Design Space. Com a arte aberta no aplicativo, é só clicar em fazer. E aí na próxima etapa, é muito importante lembrar de espelhar a arte sempre que for cortar nesse material. Depois disso, é só clicar em continuar. Nessa etapa, a gente seleciona o material, que nesse caso é um Infusible Ink Transfer Sheet. E pronto, pode apertar o botão da máquina que já tá piscando pra começar a fazer o corte. Quando a máquina terminar o recorte, é só descarregar a base e depois disso, remover a folha do Infusible Ink, que já tá recortado, com bastante cuidado. E depois, tá na hora de retirar o excesso. Ou seja, a gente vai tirar todos os pedacinhos do material que foi recortado, que a gente não quer que seja aplicado na nossa estampa. Nessa hora, eu uso a ferramenta gancho, que ajuda bastante. Mas, como é um material mais grosso, eu também vou dobrando ele com cuidado, bem de leve. E vou destacando os recortes desse jeito que tu tá vendo aqui no vídeo. E agora, é a hora mais legal, que é a hora de transferir o desenho recortado pra nossa caneca. E antes mesmo de começar a preparar a caneca, eu já vou ligar a minha mug press pra ela ir aquecendo. Antes de qualquer coisa, é importante limpar a caneca. Pra isso, eu passo um paninho e finalizo passando o rolinho tirapelo, pra garantir que não ficou nenhum fiapinho de nada na nossa caneca. Depois disso, eu vou pegar o desenho recortado e com a parte colorida voltada pra caneca, eu posiciono ele, cuidando pra alinhar certinho. E vou prendendo com a fita térmica pra não sair do lugar. E lembra também de respeitar uma distância de 1,5 centímetros da alça, porque a prensa não chega até ali. E é importante também que esse desenho recortado fique bem juntinho da nossa superfície da caneca. Pra não acontecer de borrar ou danificar a estampa. Então, quanto mais peritinho, melhor. Então, vai colocando a fita aonde tu sentir necessidade. Prontinho, a caneca tá preparada. Agora, a gente vai conferir se a nossa mug press já atingiu a temperatura. E tu vai saber disso pela cor do botão, que fica verde. Se já tiver verde, já pode encaixar a caneca dentro dela, dessa forma. E abaixar essa alavanca, que serve como um botão de start. Tu vai perceber que as luzinhas vão começar a piscar. Isso é sinal de que ela já tá fazendo o trabalho dela. E quando completar todas as luzinhas, a mug press vai emitir um bip, um apito, avisando que já tá pronto. E agora, com muito cuidado, porque a caneca tá quente, gente. Cuidado mesmo. Retira ela pela alça, cuidando pra não se queimar. E coloca ela pra esfriar em cima da base térmica. Quando ela estiver fria, a gente retira esse liner, que é esse plástico transparente que tava segurando a nossa estampa em volta dela. E agora, a melhor parte de todas é quando a gente vê a nossa estampa aplicada na caneca com toda essa perfeição. Não tem jeito, né? A Cricut arrasa demais na qualidade. Gostou desse passo a passo? Além desse aqui, tem vários outros aqui no canal pra te inspirar. Então fica o meu convite. Se inscreve aqui, ativa o sininho pra te ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no universo da Cricut aqui no Brasil. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!